Olá pessoal, mais uma questãozinha para o concurso de professores do estado do Rio de Janeiro. Ele fala assim, se x1, x2 e x3 são as raízes da equação 2x³ menos 4x² mais 5x menos 7 igual a 0, são x1, x2 e x3, ele quer x1² mais x2² mais x3². Bom, para resolver esse problema é necessário que nós conheçamos as chamadas relações de giralho. Essas relações são relações entre coeficientes e raízes da equação. Por exemplo, quando você quer a soma das raízes lá da equação do segundo grau, o que você faz? Você faz menos b sobre a. É uma decorrência das relações de giralho. Aqui, o b é esse e o a é esse. Então vai ser menos o b sobre o a. Essa soma vai dar 2. A equação do segundo grau, todo mundo sabe. Soma é menos b sobre a, produto é c sobre a. Agora, quando você quer a soma dos produtos 2 a 2, quer dizer, x1, x2 mais x1, x3 mais x2, x3, repara que isso é combinação das três raízes tomadas 2 a 2, a soma. Aí eu passo para esse coeficiente. Se aqui eu troquei, esse eu não troco. Então vai ser c, a, b, c, c sobre a. 5 mesmo. E aí a combinação das três, 3 a 3, só vai dar uma, né? Que vai ser o produto delas três. O produto das três, trocou aqui, aqui manteve, então aqui eu tenho que trocar. Vai ser 7 sobre 2. Tá? Mas você nem ia precisar do produto. Nem ia precisar do produto. Tá? Então aqui trocou, aqui manteve, aqui troca. Ora, como ele quer a soma dos quadrados das raízes, vamos pegar essa equação aqui, ó, x1 mais x2 mais x3 e vamos elevar ao quadrado. não esquece de levar o outro membro ao quadrado também, né? Senão altera. Bom, aqui é um produto notável. É a soma. É o quadrado da soma de três termos. Então isso é o primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado, que é o que a gente quer. mais duas vezes o primeiro pelo segundo, x1 e x2, mais duas vezes o primeiro pelo terceiro, x2 e x3. Isso é igual a 4. Tá? Eleveu quadrado os dois lados da equação. Então o que ele tá querendo é o valor de x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado. Isso vai ser 4 menos duas vezes esse produto, ó, x1, x2, x1, x3, x2, x3. Só que esse produto tá aqui, ó, a gente conhece, ó, x1, x2, x1, x3, x2, x3. É 5 meses. Pronto. Pronto. A questão tá resolvida. Logo, x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado, é igual a 4 menos, simplifico, 4 menos 5. Então x1 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, vai ser igual a menos 1. Que é a solução do problema. Ok, minha gente? Espero que tenha ficado claro pra vocês. Convido o seu amigo lá, seu colega, que vai fazer prova para o professor, né? Assina o nosso canal, Mário Lima Intermate, lá no YouTube. Tá legal? Aquele abraço, gente. Até a próxima. Tchau.